Olha, e é um homem desapareceu em um rio no interior de Erechim, o corpo de bombeiros retornou na manhã desta segunda-feira às buscas por um homem de 40 anos que está desaparecido desde a tarde deste domingo em um rio na comunidade de linha 5 no interior aqui de Erechim. Segundo moradores da região que chamaram os bombeiros, o homem estava pescando a localidade quando desapareceu. Apesar de não haver profundidade no local, a correnteza e o alto volume de água nessa região, provocado pelas chuvas dos últimos dias, tem dificultado as buscas do corpo de bombeiro. A identidade do homem que está desaparecido não foi divulgada.